Abertura Ora aos meus amigos Sagitário, meus amigos Sagitários, estamos aqui a falar de 17 de novembro, um triângulo mágico que vai ocorrer nos céus e que para ti vai mexer com 3 áreas muito importantes. Ora bem, as duas primeiras, nós já estivemos a falar em vídeos passados, estamos a falar na energia do escorpião e na energia do touro, que no teu mapa mexem um bocado com a questão da rotina e do fora da rotina, ok? Então, repara, o que é que acontece? A base deste triângulo mexe com o facto de, na tua rotina, tu seres uma pessoa que, não quer dizer que não conquistes coisas, mas depois às vezes ficas ali um bocadinho na zona de conforto, ok? Aquela coisa do, ah, estou aqui, estou bem, para que é que eu mei de estar a mexer, ok? Principalmente porque rotina muitas vezes significa trabalho, ok? Então, aquela coisa do deixe-me de estar aqui porque ao menos tenhas-te ordenado para pagar contas ao fim do mês, ok? E isto, nada de mal contra isso, mas repara, há uma necessidade de tu trabalhares também um bocado os teus talentos, porque há mais dentro de ti para sair cá para fora e se tu não trabalhares, continuares ali na zona de conforto, o mais normal é que o universo venha e interfira e te dê aqui uns stresses e umas coisas mais complicadas para de alguma maneira tu conseguires ter que te mexer, ok? Mas repara, no outro lado do zodíaco, ou seja, no fora da rotina, tu tens o escorpião, ou seja, se tu és mais parado ou parada na área que tem a ver com a tua rotina de trabalho, estudos, apresentadoria, seja o que for que tu fazes na tua rotina, a tua vida fora da rotina é muito mais agitada, ok? Tem muito mais intensidade, ok? E repara, às vezes até tem intensidade demais. Por isso é que é muito importante que tu não estejas tão nesta coisa do fora da rotina, aquilo que tu fazes, mesmo até a questões ligadas com o lado mais inconsciente, espiritualidade, etc., mas sim que estejas a canalizar essa energia para a tua rotina, para as alterações necessárias que precisas ter feitas, para que tu consigas perceber que tens muito mais talento do que aquilo que podias ter imaginado e obviamente que isto vai significar que ao desenvolveres os teus talentos, também vais ter mais valores na tua vida, ok? Significa que podes passar para um emprego melhor, para um curso melhor, para qualquer coisa que seja melhor para ti e que consiga-te fazer desenvolver melhor os teus talentos, ok? Agora, o nosso amigo de Saturno, onde é que ele está a passar? Na tua área da mente, ok? Então, pode vir de lá alguma pessoa que comunique contigo e que tenha mais autoridade do que tu, mais sabedoria, mais estrutura e, à partida, o que é que vai acontecer? Tu não vais aceitar o comentário da pessoa, não é? Porque tu é que sabes, porque tu é que tens a razão, porque a sabedoria está toda do teu lado, já sabemos como é que são os teus talentos, não é? E depois, quando não usas desta humildade, aquilo que pode acontecer é que, de alguma forma, tu vais sentir a interferência da comunicação desta pessoa na tua vida, ok? Estamos a falar de uma área que tem a ver com a mente, alguém que, de alguma forma, até pode diminuir um bocadinho as tuas capacidades intelectuais ou a tua visão do mundo, mas que, no fundo, está apenas a dar-te aqui um abandono na tua estrutura para entenderes que tens muito mais potencial, podes desenvolver muito mais do que o que desenvolveste até agora e podes obter muito mais resultados, que é aí que vem a questão, ok? Principalmente em termos financeiros na tua vida, ok? Agora, eu vou tirar uma carta do oráculo da astrocaretumância para nós entendermos como é que vai estar a tua energia durante este período do 17 de novembro. Então, os meus amigos Sagitário, vamos ver como diz o oráculo da astrocaretumância. Ora, lá está, estás a ver? Bem que eu dizia, um lado o escorpião, do outro lado o touro. Então, o touro tem a ver, então, com a tal questão da rotina e tem a ver com o facto de tu estás na tua zona de conforto, ok? Por isso é que podes esperar situações que sejam, assim, um bocado mais intensas na tua vida e que te obriguem a ter que sair da tua zona de conforto, ok? Desapegar, desapegar uma pessoa, desapegar de um sítio, desapegar uma coisa, ok? Mas criar algum género de desapego, deixar ir, abrir espaço para entrar coisas novas, ok? O importante é que tu compreendas isto, porque, repara, a carta do touro é uma carta que posta em prática muitas vezes significa que vais perder alguma coisa, ok? Mas, repara, não estás a perder, estás simplesmente a abrir espaço para entrar em uma coisa nova, ok? Então, se tu tivesse esta noção, se tu entenderes, deixa ir, deixa fluir, não stresses, não fiques apegado às coisas e tu vais ver como consegues utilizar esta carta de uma forma espetacular. Até porque, como eu te dizia há bocado, o touro tem a ver com valores, tem a ver com posses, bens. Portanto, tu podes vir a ganhar mais no futuro, se tu te permitires, neste momento, aproveitar as energias e desapegaste, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, como conselho para ti, para podermos perceber aqui o que é que o oráculo, a astroca-tomância te aconselha durante este 17 de novembro, ok? E, olha, comunica, ok? Mercúrio é uma carta que te pede para tu falares, para tu dizeres o que é que tu pensas, para tu buscar para fora as tuas informações, mas também te pede para tu ouvires, ok? Para tu fazes aqui o diálogo entre ti e as outras pessoas e ao criares este diálogo, tu entendes melhor, consegues utilizar melhor as energias, desapegas-te com mais facilidade e consegues ter mais valores na tua vida, ok? Portanto, lembre-te, tem muito a ver com a tua área da rotina, que tu fazes na tua rotina e a necessidade que tu tens de trazer um pouco da tua intensidade para esta área, de maneira a que tu te mexas por ti, crias novas realidades na tua vida e possas, no futuramente, sentir-te mais seguro e também obter mais valores, ok? Mas antes de terminar, deixa-me lembrar-te que já tenho aqui programado mais uma aventura astrológica. No dia 25, 26 e 27 de novembro, vamos estar mais uma vez juntos para um workshop de astrologia. Desta vez, chamei-lhe Aprenda a Interpretar o Mapa Astral como um profissional. Eu tenho a certeza que vais adorar, vão ser três dias espetaculares em que vamos estar ali a aprender como é que fazem os verdadeiros profissionais da astrologia nas suas interpretações. Por isso, conto contigo, mas atenção, porque desta vez tens que te inscrever, ok? As aulas são privadas, portanto tens que ter acesso aos links e para teres acesso aos links tens que estar inscrito neste workshop. Por isso, passa lá no meu site www.anamacieira.com e logo na primeira página tens a informação como é que tu fazes para te inscrever, colocas o teu nome, o teu e-mail, clicas no botãozinho e já está, é num instante, ok? Recebes as notificações de avisos em relação a estas lives e vais receber também os links para poderes entrar nas aulas privadas e poderes desfrutar destes conhecimentos astrológicos que eu vou partilhar contigo, ok?